Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vamos falar tudo sobre a reprodução dos periquitos australianos. Então já te peço que assista o vídeo até o final para não estar perdendo nada. Se você é novo aqui no canal, faça sua inscrição, ativa as notificações, na opção todas e deixe seu like. Tem o nosso Instagram também, arroba leoavosbahia, siga a nossa página lá. Temos um grupo WhatsApp de periquitos australianos, se você tiver interesse de participar, só está pedindo o link lá pelo Instagram que eu estarei passando. Então vamos estar falando sobre a reprodução dos periquitos australianos, desde a formação do casal a ter a independência dos filhotes. Então a primeira coisa que você precisa é ter um casal de periquitos australianos. Já recomendo que você compre com o pet que sabe a idade deles ou então com criadores, pode estar lhe falando qual a idade. E quando for escolher o casal, certifique-se de que eles estão aparentemente bem, não pareça estar com alguma doença. Olha a região da cloaca deles para ver se não há algum tipo de sujeira também. Para reprodução, o macho tem que ter pelo menos 6 meses e a fêmea pelo menos 8 meses. Mas o recomendado para uma reprodução segura é que a fêmea tenha pelo menos 1 ano e o macho pelo menos 8 meses. Você vai precisar saber aí que é um casal, que realmente é um macho e uma fêmea, por isso mesmo eu indico comprar com criadores que já conheçam. Nem todas as fêmeas vai estar com o bico marrom para você saber se está na idade de reprodução ou não, porque bico marrom não indica a idade certa de reprodução, sendo que em colônia, a fêmea pode ficar com o bico marrom aos 3 meses de idade e 4. Mas ela só vai estar preparada para reprodução a partir de 8 meses ou 1 ano. O macho, nem sempre vai ter o bico azul, às vezes roxo ou então rosado, em algumas mudações. Então por isso é ideal você já saber a idade deles, não olhar pelo bico. E nem todas as fêmeas quando estão em reprodução vão ficar com a cera do bico marrom. Você vai precisar de uma gaiola bem espaçosa, não pode ser uma gaiola muito pequena aí. Vai estar colocando o casal na gaiola. Assim que você observar que ele estiver fazendo carinho no outro ou se beijando, aí você vai estar colocando o ninho. Normalmente é entre uma a duas semanas. Isso pode mudar aí, sendo menos ou então mais ou nunca formar o casal. Então você precisa ver se não estão brigando muito, porque se estiver é melhor já separar e fazer outro casal. Vai precisar também oferecer uma boa alimentação para estar preparando eles para reprodução. Sendo aí mix de sementes, farinhadas, estrusadas ou também alguns legumes e verduras, como milho verde, couve, cenoura, ralada ou beterraba. Assim que você notar que eles estão bem próximos, fazendo carinho um no outro ou se beijando, aí você vai estar colocando o ninho. Aqui eu estou usando o ninho interno, mas eu recomendo que você use um ninho externo que vai estar ganhando bastante espaço na gaiola. Quanto tempo leva para eles iniciar uma reprodução? Isso aí varia entre cada casais, podendo levar aí uma semana ou então um mês ou bem mais. Depois de acasalar, quanto tempo vão iniciar a postura? Normalmente, sete dias depois do acasalamento, a fêmea vai estar colocando o primeiro ovo. Depois do primeiro ovo, leva quanto tempo para nascer o filhote? O tempo normal é entre 18 a 22 dias, podendo ser um a mais ou um a menos. Eu recomendo que você faça ovoscopia para evitar que a fêmea fique chocando ovos vazios. E também recomendo que você use ninho externo como esse. Vai estar ganhando bastante espaço dentro da gaiola, principalmente quando os filhotes estiverem saindo do ninho. Depois do nascimento, eles vão levar 30 dias para se desenvolver até sair do ninho. Isso se houver uma alimentação adequada e também uma boa alimentação passada pelos pais, para que não aconteça nenhum atraso no desenvolvimento deles. Depois de 30 dias, eles já estão prontos para sair do ninho, como esse aqui, esse com 30 dias e esse outro com 35 a 40 dias. Nessa idade, eles ainda dependem dos pais para alimentação e com mais de 35 dias, eles já estão se alimentando sozinhos, mas também ainda dependem dos pais para alimentação. Então, qual é o tempo ideal que eu devo estar separando eles dos pais? Normalmente, com 10 a 20 dias, já estão se alimentando sozinhos e já estão prontos para ser separados, mas o ideal é você observar se realmente eles estão alimentando sozinhos. Com 30 dias, as asinhas deles estão assim, com 35 a 40 já estão formando um X entre uma e a outra. Já após os 45, 50 dias, eles estão praticamente independente dos pais. Mas eu recomendo que antes de separar do casal, o que você pode fazer é estar observando se realmente eles estão se alimentando sozinhos, já que varia aí em cada ave o tempo de aprender a alimentar sozinho ou não. E a média de vida de um periquito australiano em cativeiro é entre 5 e 8 anos, podendo exceder aí aos 8 anos. Esse machinho aí do outro lado, ele já está entre 7 e 8 anos. Então, se você assistiu até aqui e não é inscrito, para mais vídeos aqui do canal, faça sua inscrição, ativa a notificação e deixe seu like. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo que sair aqui no canal. Valeu! Tchau, tchau!